O que é o meu coração? E aí, eu nunca pedi o que eu tinha para fazer de ser filho. Eu tinha até ser filho aqui no carnaval, mas eu acho que a minha casa falou. Eu tô falando, gente, você foi realmente uma criança. Que linda, né? Agora, eu entendo que a Janata falou que só você poderia animar o chá que se houver. Eu tô falando, gente, você tá falando, gente, se dá bem, se houver. Eu não tô de brincadeira no final, cara. Eu não tô de brincadeira no final. Eu não tô de brincadeira no final. Eu não tô de brincadeira no final. E agora, cadê? E agora, cadê? Se eu fico agora, cadê? Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se você olhar só no hotel, não se preocupa. Um médico, não passo aqui, me diz que se acalhe a telegião da tua, tu está em volta já na casa, colegiem do hotel. Tchau, tchau! E você não está tão enamorada. E esse, o que eu digo para explicar melhor? Mas esse valor, em termos de chance, da sua visão voltar ao normal. Tá? Eu sei que isso me dá lá. Esse é o que eu digo. 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?